Oi, meu nome é Trisha do blog RedCenters e hoje a gente vai conversar sobre A Outra Namorada. Oi, gente! E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre A Outra Namorada, da Lucy Dawson. É esse livro aqui. E, gente, o que eu posso falar desse livro aqui pra vocês? Eu vou tentar resumir a história sem dar muito spoiler e dar a minha opinião no final disso. Bem, nessa história aqui a gente vai conhecer a Mia e o Pitty. A Mia e o Pitty já namoram há um tempo. Eles moram juntos. Ele é tipo o namorido dela, né? Aqueles namoridos, eles estão juntos há bastante tempo. Ela pensa em casamento e tudo mais. Porque o Pitty é o homem dos sonhos da vida dela. Ela é incrivelmente apaixonada por ele. Porém, tudo isso cai por terra no momento em que ela descobre uma traição dele. Ela vai descobrir que está sendo traída por ele. E já adianto que isso não é spoiler, que isso acontece já logo nas primeiras páginas do livro. Então, não é spoiler. Por isso, até o nome do livro é A Outra Namorada. Ela descobre essa traição. Nesse momento, ela se vê maluca, desesperada e extremamente confusa. Porque ela tinha criado todos os planos, todas as expectativas. Toda a vida dela, ela tinha construído em cima desse relacionamento. E a partir do momento que ela descobre que esse relacionamento que ela tanto quer, que ela tanto ama, que ela tanto gosta, que ela tanto sente confiança, ela descobre a traição dele, ela se sente muito, mas muito sem chão. Muito sem chão. E ao invés dela confrontar ele, vocês não sabem o que essa menina vai fazer, gente. Vocês não imaginam o que essa garotinha aqui faz nesse livro. Ela investe lá, como toda pessoa normal, olhar pra cara do cara e falar assim, Seu cachorro, por que você me traiu? Ela simplesmente inventa um assalto dentro da casa. Some com as coisas lá dela, que tem um pouquinho de valor. Some com as coisas, inventa um assalto pra simplesmente perseguir a fulana que está namorando com o namorado dela. Ela começa a perseguir essa maluca. E aí ela persegue, assim, o que a sínope do livro que promete, tanto a sínope quanto nas orelhinhas aqui desse livro, é que você vai dar muita risada com essa perseguição, porque as cenas são bem malucas. Ela faz coisas extremamente inusitadas e tal. Só que eu não consegui rir. Tipo, não consegui rir, de verdade. Ela faz umas coisas que eu falo, meu Deus, não é possível que alguém normal vai fazer um negócio desse. Então, mas ela faz, ela faz uns negócios cabulosos, malucos, e com o final do livro é... Pedrificante, sim. Pedrificante mesmo. Eu acho que daria um lindo filme de suspense esse livro aqui. Daqueles que você vai ficar com ódio, mas daria. Tá? Um livro de... Ou um filme de suspense. Não é um filme mulherzinha, não, tá bom? É um filme de suspense. Não é um filme mulherzinha pra você sentar e ficar com o meu brigadeiro chorando lá em casa, não. É um filme de suspense, daquele bem trecho, assim, bem pesado. Que você fica pensando e pensando e pensando, que mexe com o seu psicológico, sabe? Porque, pra mim, isso foi um thriller psicológico. A minha opinião sobre o livro, vou falar agora aqui pra vocês. Primeiro que eu achei que a personagem é extremamente desequilibrada. Eu acho que ela tem algum tipo de problema psiquiátrico e ela precisa ser tratada. Primeiro ponto. Ela faz coisas nesse livro, gente, que... Até Jesus olharia e falaria, meu Deus, ela não vai fazer isso, não. Não, não vai. Imagina. Não vai fazer isso, não. Coisa de louco. Mas ela faz. Ela vai lá e faz. E o final... Gente, o final, pelo amor... O final é... Ai! É um final terrível. É um final que dá ódio. É um final que você quer matar os personagens todos dessa história. É um final que você quer desmurrar a cara dessa Mia. É um final que... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou contar o final pra vocês. Se vocês forem curiosos, vocês vão ter que comprar esse livro e ler. E ficar com tanto ódio que nem eu tô desse livro. Ou gostar. Não sei. Ou gostar. Porque pode ser que vocês gostem. Eu não gostei. Não gostei particularmente pelo final. Eu achei o final mais... Terrível de tudo. E pela maluquice da menina. Tipo, a menina é muito louca. E principalmente porque eu queria rir. Comprei esse livro. Chama que eu ia dar muita risada. Que ia ser um livro leve. Que ia ser um livro calmo. Que ia ser mais um ticlitz pra mim. Rir, 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 rir. Mas não é isso que acontece aqui, não. Pelo menos eu não dei risada em nenhuma das cenas. Assim, me desculpa, mas não. Não consegui rir com as cenas desse livro. Eu realmente acho que isso se enquadraria mais em thriller psicológico do que qualquer outra coisa. Porque, sinceramente, eu acho que essa menina aqui é maluca. Ela precisa de um esquivotril. Precisa tomar algum negócio receitado por um psiquiatra. Porque ela é louca. Louca, louca, louca. Totalmente desequilibrada. Tá? Primeiro ponto do livro. Ela baseia a vida dela todinha nesse relacionamento. Que eu não acho nada saudável. Mas, ela baseia a vida dela inteira no relacionamento dela com esse cara. Segundo. Quando esse relacionamento começa a ruir, ao invés dela partir pra outra, seguir em frente, ter uma outra vida. Não. Ela se desespera e tenta a todo momento fazer com que ele fique na vida dela. Terceiro. Não só tentando fazer com que ele fique, ela envolve outras pessoas, além da outra namorada. Ela envolve outras pessoas nessa armação aqui dela. O que deixa a situação muito, muito mais crítica. E eu acho que realmente precisa ser tratada como medicamento. Sério. Sério mesmo. De coração. Precisa ser tratada. Sabe aqueles malucos literários? Ela trazer minha maluca literária. Mas, assim, se você já leu, deixa a sua opinião pra mim aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo aí na sua rede social. Se inscreve no meu canal. Dá um curtir que isso vai me ajudar bastante. Beijo. E até o próximo vídeo com mais uma opinião minha sobre essas coisas que eu ando lendo por aí. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.